Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Matos do canal E-Crafted, eu já tô com o HeroTaylee e o Jean, e aí pessoal, tudo bem? Vamos fazer logo esse vídeo porque eu tenho medo desse jogo cara, eu e os dois engenheiros do Team Fortress, eu também sou engenheiro, ó minha mãozinha. Vamos logo porque senão essa merda aqui vai pegar a gente. Tá, vamos. Ó, eu nunca joguei esse jogo, eu acho que o Slender parece que é um capeta, né? Eu vou na frente, eu vou na frente. Ah, então você é o Paulo, esse é o Paulo. Eu gosto sempre de ficar na frente. Não, então eu vou pra trás. É alguma coisa de louco esse moleque. Ai, caralho. Não, tá, vai zoeira, vai na frente. Você é macho, você é macho, vai na frente, eu macho. Machucado. No, pô, eu já fiquei atrás de vocês de novo, meu Deus. Olha que bocado esse jogo, véi. Deixa eu arrumar a minha DPI do meu mouse. Começou sua fancaria nessa porra. A sensibilidade do jogo é um pouco ruim pra controlar, então. Um pouco? Graças a Deus no mouse tem DPI changer. Meu mouse é um SteelSeries, tá, pessoal? 15 Pro Edition V2. Então, dá pra controlar a velocidade do movimento, então. O Microsoft é bom. Isso é. Já tem o mouse na Microsoft. E boatos que o mouse dele de noite anda sozinho e come a comida da geladeira. É verdade? É verdade. Seu mouse dá mais medo que o cara desse jogo aí. Esse jogo é Survivor. Pô, olha pros lados ali pra vocês verem, se vocês veem a bolinha. Ai, tá ali atrás, tá ali atrás, tá ali atrás. Deus, vai, vai. Anda normalmente. Bora entrar nessa casa aí, ó. Bora morar aí, Minecraft, sai. Minecraft. Minecraft e Survivor. Não, there's you. Nossa. Nossa, na última vez que nós jogamos, a gente nem conseguiu. Uh, caceta. Nossa, eu tô bugado na casa, cara. O mapa é muito maior que o do Slender normal, então é meio difícil de achar as folhas. Curizado, espera aí, eu fiquei bugado lá na casa. Já era, rodou. Espera aí, você tá vendo nós? Eu estou, eu estou. Ah, então vem. Você acha que nós vamos morrer por causa de você? Olha ali o bicho, olha ali o bicho. Aonde? Atrás de vocês, atrás de vocês. É um capeta, é um capeta. É um capeta, é um capeta. Meu Deus. Vem pra casa. Vem pra puta. Que susto. Caralho, meu Deus do céu. Vocês estão me seguindo ainda? Estou. Sem dúvida. Corre. Eu acho que é você, né? Mas eu estou seguindo. É, eu estou seguindo o cara aqui. Ponto de bug só esse jogo, sabe? O cara está na minha frente, de repente ele aparece lá em Narnia. Cara, eu sei se eu estou seguindo, eu sei que eu estou seguindo. Jean, está atrás de você, Jean. Meu Deus. Cara, para de me assustar, meu Deus. Caralho. Vocês foram as primeiras experiências. Bom, nós tem três bagulho de bater, né? Espera o bicho vir que nós bate nele. Como que bate? Melhor não, melhor não. Como que bate? Não tem como, hein? Ali uma Desert Eagle ali na árvore. O que vocês estão parados aqui? Naruto, Naruto, sai, ó. Cadê? Shuriken, 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 Shuriken. Sobe na árvore. Sobe na árvore. Estou. Jutsu do clone da sombra. É, porque todo mundo é igual nesse jogo, né? Ai, cara, eu fiquei bugado na árvore. Esperem eu. Meu Deus, meu Deus. Corre, corre, corre. Meu Deus, caralho, caralho, caralho. Deixa ele lá, ele vai morrer, ele vai morrer, bicho. Meu Deus, caralho. Vai, Paulo, corre, Paulo. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. O bicho tá aí, ó. Para de dizer. Bora lá nele, bora lá nele, Paulo. Bora lá no bicho. Ah, tá. Vamos fechar uma roda nele. Já acabou, já. Nossa, sai daqui. Três contra um, aqui é porrada. Vem logo, já. Não tenho atenção, cara. Só tô correndo do bicho aqui. Vídeo? Olha que uma porra, velho. Meu Deus, cadê aqui? Cadê vocês? Vamos embora, Paulo. Vamos embora daqui, vem. Cadê vocês? É pro outro lado, é pro outro lado. Pra lá tá o bicho. Ah, vamos pro bicho, foda-se. Três, grisada, por favor, não. Não some de mim, não some da minha vista. Não some da minha vista, grisada. Que medo. Você tá vendo ele, né, Matheus? Eu não vou lá, não. Eu vi os bichos lá, ó. Você é louco. Guri, eu tô correndo que nem um leproso no meio da mão. Nossa, grisada, vocês vão me abandonar mesmo? Tem uma árvore que mijaram nela aqui, tá toda amarela. Vocês vão me abandonar mesmo, né? Vamos. Ah, beleza, é que todo mundo se separou, né? Eu não sei onde tá ninguém. Fica parado, eu tô atrás de você, fica parado. Aff, velho, só eu tô longe. Vai na frente, Paulo. Vai, bora, bora tentar achar o Jean. Esqueceram de mim dois, Jean, Victor. Esse vai ser o título do vídeo, então. Pobre Jean. Eu vi a lanterninha dele. Fiquei parado, fiquei parado. Tô parado esperando, tô parado esperando. Por favor, bicho, não apareça, senão vou dar uma pirocada. Eu tô te vendo, fica paradão. Eu tô parado, cara. Eu paro, Paulo, eu cansei, velho. Paulo, eu tô aqui atrás, velho. Socorro, Jean. Eu cansei, meu cara. Opa, alguém me alcançou. Alguém me alcançou. Iba, Iba. Que isso, Jean? Chega aí, Jean, mano. Vamos fazer, eu fichar uma roda aqui. O bicho vem e nós bate, ó. Se você dá na cabeça ou na barriga, beleza? Se você olhar pra trás, vai desanimar, velho. Paulo, tá atrás de você, velho. Sério? Sério. Cara, cadê o seis? Cadê o seis, grisado? Cadê o seis, grisado? Muito sensível, essa porra. Tô vendo ele. Aqui, ó. Olha nessa direção que eu tô olhando. Nossa, ó o capeta ali. 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 Dá uma pirocada nele. Vai, me segue. Eu vou começar a andar. Eu tô olhando pra ele. Fiquei sua mente. Vem, Enderman, vem. Vambora, gris. O jogo era pra ser o do Slender, mas é um lobisomem que fica perseguindo, gente. É um lobisomem. Vira, vira, vira. Homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Tenho medo desses bichos, tio. Ai, meu Deus. Começou a escrutidão. Não posso imitar o capeta. Rex, Rex, Rex. Ave, ave, ave. O demônio me matou. O demônio me matou. Menos um, grisado. Menos um, menos um, menos um. Ai, peraí. O demônio, o demônio, ele fez na árvore. O demônio tá dentro da árvore. O demônio tá dentro da árvore. Ai, eu tô preso. Também, também, guri. O demônio, ele tem um demônio, ele tem um demônio, ele tem um demônio. Eu tô sozinho, gurizão. Vai. Vai que eu sou o Power Ranger estilo roxo. Ai, meu Deus. Acabou minha energia. Calma, eu tô te vendo. Espera aí. Ele tá, ele tá vindo junto, mas fica parado. Vou correr pra trás. Não vai não, velho. O cara tá aí. Ai, meu Deus. Aê, meu Deus. Aê, meu Deus. Que susto, cara. Falhamos. E aí, pessoal? Acho que o vídeo fica por aqui mesmo, né? É. Nossa, velho. Eu tô passando mal. Valeu, pessoal. Clique em gostei, edição dos favoritos. Até a próxima. Ai, carai.